A paz do Senhor, igreja, boa noite, quero agradecer o convite de estar aqui participando desse 25º congresso de mulheres, é muito bonito de ver tantas mulheres reunidas louvando a Deus, como o pastor disse, nós fizemos um encontro na nossa cidade de mulheres cristã em foco e foi um encontro muito bonito onde nós levamos a palavra de Deus, então agradeço aqui o convite de estar aqui hoje e peço também orações pela nossa cidade, orações pela minha família, para que a gente continue cada vez mais acertando e fazendo o bem para as pessoas, tá bom? A paz igreja, muito obrigada. Obrigado.